Quando falamos de compras, existem muitos vídeos na internet falando o que seria melhor, comprar ou alugar. E alugar aqui não se refere apenas a casa, mas seria alugar também carro, iPhone e até namorada. E eu percebo que na maioria das vezes o que é mais importante para esse estudo de casos, eles não colocam no cálculo. E é por isso que nesse vídeo eu quero falar sobre comprar ou alugar, com a análise honesta daquilo que eles não te contaram. Se tratando de um imóvel, você pode comprar à vista, financiar ou morar de aluguel. A grande maioria das pessoas preferem financiar ao invés de morar de aluguel por causa de um senso comum. Quando você está financiando, você está pagando algo que é seu. E quando você está morando de aluguel, você está pagando algo que não é seu. Mas não é bem assim. Quando você financia, significa que o banco pagou à vista, mas você está pagando ao banco com juros. Em outras palavras, quem é o dono do imóvel não é você, é o banco. E o imóvel só será seu quando você pagar todas as parcelas. E caso você não tenha condição de pagar todas as parcelas, o banco tem o direito de te expulsar do imóvel e colocá-lo a leilão. Pois como eu disse anteriormente, enquanto você não pagar todas as parcelas, o imóvel não é seu. Ok, quando você paga aluguel, o imóvel também não é seu. Mas o valor do aluguel é muito menor do que o valor que você paga no financiamento. Agora pensa comigo, e se o valor que você paga no financiamento, ao invés de você pagar no financiamento, você investisse na bolsa? Ou seja, como eu te falei, o valor do aluguel é inferior ao valor do financiamento. Então você tem um gasto do aluguel e todo o valor que sobra, você investe na bolsa. Será que não vale mais a pena? Para saber a resposta é bem simples, basta pesquisar calculadora online, alugar versus financiar, e você terá a resposta. Então se você considerar que o valor de um imóvel é de algo por volta de 0,5% e a valorização anual é de 3 a 5%, e comparar com o prazo de financiamento, que no geral é de 360 meses, ou seja, 30 anos. Então com um cálculo bem racional, você perceberá que vale muito mais a pena investir em fundos imobiliários, e do rendimento dos fundos imobiliários você pagar aluguel, do que você financiar a sua casa. E ainda considera o seguinte, você financiou a tua casa em 30 anos, e você acha que daqui pra 30 anos você não vai enjoar daquela casa, daquela região. Agora se você estivesse morando de aluguel, você simplesmente poderia ir pra outro lugar quando bem quisesse, sendo mais interessante do que ficar preso a um lugar o tempo todo. E entenda bem, quando você está financiando uma casa, significa que aquele dinheiro que você poderia investir na bolsa, naquele mesmo período de tempo em que você levaria para pagar o financiamento completo, só de ter investido na bolsa o rendimento seria melhor. Ou seja, vamos considerar o mesmo fator, se em 30 anos você ia pagar 500 reais em uma casa, se você tivesse investido o mesmo valor em 30 anos você teria muito mais do que 500 mil reais. Ou seja, faz mais sentido morar de aluguel e depois comprar à vista. E eu nem vou te mostrar o cálculo do que eu estou falando simplesmente porque em qualquer canal de finanças que você for procurar, você vai ver exatamente esse cálculo. Na verdade, não só pra finanças, pra empreendedorismo também. O próprio Tiago Finch já explicou porque é que ele mora de aluguel ao invés de comprar uma casa. Mas eu sei que tem gente que ainda está com dúvida, então, ô Finch, é possível enriquecer morando de aluguel? Se é possível enriquecer pagando aluguel, segue esse cara aqui. Ele está no mercado imobiliário, faturou bilhões e não tem uma casa própria. Assim como eu moro de aluguel. Ok, então se de forma racional, no bico da caneta, morar de aluguel é melhor, então você deve estar pensando que o que eu estou falando, que o que é realmente importante que eles não estão colocando no cálculo, é o fator emocional, o sonho da casa própria, a realização de ter a própria casa. É, poderia ser isso, mas não é isso não. O que muitas vezes desconsideram no cálculo é que a maioria das pessoas moram de aluguel por necessidade e não por opção. Por exemplo, o próprio Breno Perrucho e Tiago Finch poderiam pagar milhões em uma casa vista. Inclusive, o próprio primo rico comprou uma casa de 15 milhões. Então, uma coisa é ter 15 milhões em fundos imobiliários rendendo 7.500 por mês, podendo morar de aluguel em mansões ou pagando até stop viajando só com os rendimentos. Outra coisa é você não ter nenhum de cair morto e optar por aluguel. Então, considerando a realidade da maior parte dos brasileiros, você precisa trabalhar para pagar o aluguel. E se você perder o emprego, você vai morar na rua. Mas considerando que está tudo bem com o seu emprego e com o seu aluguel, e você continua morando de aluguel todos os meses, considera que o teu salário aumenta pouquinho de ano para ano. Já o reajuste do aluguel poderá facilmente ultrapassar o teu próprio salário. Então, morar de aluguel é financeiramente falando muito melhor no mundo ideal, no mundo em que você já tem grana. Mas no mundo real, para 99% das pessoas que moram de aluguel, que moram por necessidade e não por opção, começa a cogitar e calcular um pouco o financiar o imóvel. Ok, mas se uma pessoa paga o aluguel de uma casa por opção, essa pessoa também pode pagar o aluguel de um carro por opção. Os gêmeos do canal Gêmeos Investem fizeram um vídeo bem interessante, na qual eles alugaram um Jeep Renegade e fizeram todo o cálculo. Então, vamos considerar o primeiro cenário, você comprando o carro. O Jeep sai por R$ 148 mil, o IPVA R$ 3.900, manutenção R$ 1.100, seguro R$ 6.000, e não vou citar o preço da gasolina, porque depende de quanto você vai andar. Nesse caso, sem considerar a gasolina, o teu gasto mensal é de R$ 916. Agora, se você alugasse o mesmo carro, o valor do aluguel seria de R$ 3.000 por mês. E se você fizesse a assinatura por 4 anos, você gastaria R$ 144 mil. Ah, mas lembra daquele exemplo da casa? E se esses R$ 192 mil, do caso, se você tivesse gastado comprando o carro à vista e todos os custos, se você tivesse investido? Nesse caso, você teria de rendimento R$ 33.631,20. Então, considera o seguinte, imagina que você tivesse investido esse valor, ao invés de ter comprado o carro e ter alugado o carro. Nesse caso, você teria gasto R$ 110.368,87. Ou seja, investir e alugar o carro seria bem melhor, porque você teve uma diferença de R$ 81.631,20. Você economizou esse dinheiro. Não, querido. Você não economizou não, porque no primeiro caso, o carro é seu, e no segundo, está alugado. Então, com certeza, alugar um carro não vale a pena, ao menos que seja em dois cenários. E um deles é você alugar o carro para trabalhar. Ou seja, alugar o carro para fazer Uber. Mas fazer Uber vale a pena? Eu poderia te mostrar vários cálculos, mas eu vou poupar o seu tempo e vou te falar que quem faz Uber com carro alugado em 99% das vezes é porque não tem condição de comprar um carro. Na verdade, quem faz Uber, na maioria das vezes, é porque não consegue trabalhar em uma coisa melhor. Então, vamos considerar o cenário mais comum de quando alguém está alugando um carro. Alugando para ir para uma balada, para ir para uma festa, alugando para curtir. Então, daí, por exemplo, você pode alugar uma Ferrari para dar uns pegas em umas minas. Mas, será que dar uns pegas em umas minas vale a pena? Então, quer dizer, o que eu quero falar é que a maioria das pessoas se casam para fazerem sexo. Será que casar vale a pena? Segundo a estatística brasileira, um casal médio transam duas vezes por semana, ou seja, oito vezes por mês, e uma transa considerada boa dura entre 10 a 15 minutos. E uma prostituta com um padrão de beleza pré-estabelecido pela sociedade com atributos físicos bem avantajados tende a cobrar de R$ 100 a R$ 500 por uma hora. Ok, então assim podemos calcular que em quesito de tempo, você gasta por mês R$ 120 com prostitutas, que seria o equivalente ao que você teria de relação sexual com a esposa. Mas, obviamente, o que jamais poderá ser calculado aqui é o amor. Quanto vale o amor? Então, igualmente, o que acontece com alugar uma casa e alugar um carro por opção e não por obrigação tendem a ser as mesmas pessoas que alugam carro e casa, os que também preferem ter relação com prostitutas ao invés de casarem. E, obviamente, se ele tem condição de alugar um carro e uma casa, ele tem de alugar um iPhone. Tá, mas um iPhone, cara? Será que vale mais a pena alugar um iPhone ao invés de comprar? Vamos ver. Você pode alugar o seu iPhone, por exemplo, através do Alugator. É bem famoso. Você vai pagar R$ 266 por mês para ter um iPhone e poder andar por aí somente ostentando sem se preocupar com nada. Ah, vai se preocupar sim. E como vai? Porque um ponto que as pessoas não dizem quando fazem vídeo patrocinado da Alugator é que se o teu produto for furtado ou ele trincar um pouquinho que seja, você vai ter que pagar 50% do valor do produto, independente daquele valor que você já está pagando por estar alugando. Então você deve estar pensando, espera, mas alugar um iPhone só faz sentido para a pessoa que não tem condição de comprar e precisa de alguma maneira ostentar, não é? Pior que até para essas pessoas não faz sentido alugar. Eu vou falar novamente aqui dos gêmeos do canal Gêmeos Invest. Eles haviam mostrado que, alugando pelo Alugator, em 24 meses você pagaria R$ 3.200. E se você comprasse o mesmo iPhone pela Magazine Luiza dividido em 24 vezes, você pagaria R$ 6.585. Ah, olha aí que diferença gritante. Um R$ 200, outro R$ 6.000. Não, você entendeu errado. No caso da Magazine Luiza, você paga R$ 6.585,12 do valor total. Dividido das parcelas por mês, você paga R$ 274,38 por mês. Em outras palavras, pelo Alugator você paga R$ 266,00 por mês e pela Magazine Luiza R$ 274,38. Ou seja, pela Magazine Luiza fica R$ 8,38 mais caro. Mas com uma diferença que faz muita diferença. No final das contas, o celular será seu. De total, você pagará R$ 201,12 mais caro. Mas no total desses dois anos, você pagou R$ 201,00 mais caro para o iPhone ser seu. E pelo Alugator, você vai pagar R$ 201,00 mais barato, mas o iPhone não é seu. E se ele trincar a tela, for furtado ou acontecer qualquer coisa do tipo, você vai ter que pagar por tudo isso, sem contar o próprio aluguel. Ou seja, assinatura é para fazer para a Netflix. Se tratando de casa, carro e celular, o aluguel é bom para uma pessoa, para quem aluga. Lembre-se de uma coisa, quando você investe em fundos imobiliários, você é um dos donos dos imóveis. Então, ao menos que você tenha recursos financeiros a ponto de viver de renda passiva ou está fazendo equity, é muito mais interessante você cogitar comprar e não alugar. Não é que exista o certo ou o errado, o melhor ou o pior. O que existe é o que se adapta melhor com a sua situação. E para 99% dos brasileiros, o melhor é comprar. O primo pobre, não, não é primo rico. Primo pobre, esse mesmo, uma vez ele me trouxe uma reflexão que eu nunca esqueci. Você já viu alguma vez na sua vida uma pessoa que tem 80 anos de idade, falar que morar de aluguel durante toda a sua vida foi a melhor coisa que ele fez em sua vida? Agora me diz, se você nunca ouviu uma pessoa de 80 anos de idade falar que comprar casa própria foi a melhor coisa que fez na vida. Mas eu quero saber a sua opinião, se tratando de casa, carro e celular, você prefere comprar ou alugar?